Se for preciso eu pego um barco e eu remo por seis meses como peixe pra te ver Tão pra inventar um mar grande o bastante que me assuste que eu desista de você Lembra que um dia eu te perguntei qual era o seu maior sonho? Talvez você não se lembre, mas eu não disse sim Você disse Meu maior sonho é realizar o seu Sinta-se orgulhoso Seu maior sonho foi realizado Pois em todos os meus era a boa sorte O meu irmão conhecia ele de escola Eu era muito, e ainda sou muito amigo do irmão dela A gente estudava junto E desde então, desde a nossa amizade eu falava que eu ia namorar com a irmã dele Mesmo sem conhecê-la Algumas vezes eu via um rapaz me chamando no Orkut Me procurando e eu nem rendia muito assunto que eu não conhecia E teve um dia que ele convidou a gente pra viajar Fazer uma viagem pro sítio da família E foi lá que eu conheci ela pela primeira vez E a gente foi pro sítio do meu pai no carnaval e lá a gente se conheceu e a gente fez muita amizade Ficamos amigos aí uns três meses, uns dois meses E ele insistindo e insistindo E eu querendo e se segurando e acabou que não teve jeito Foi paixão pela primeira vista E eu falei, tinha um propósito, essa mulher que eu quero pra mim Com 15 anos, eu com 14 anos, começamos aí nossa história Ele pediu meu pai pra gente namorar, a gente já tava namorando escondido Meu pai, que linda amizade de vocês Na verdade a gente já tava namorando escondido E quando eu fiz 15 anos, na festa ele pediu pro meu pai E aí desde os 15 anos até hoje, são 11 anos juntos De lá pra cá mudou tudo Porque desde então, eu sabia que era a pessoa que eu queria ter do meu lado Por ela ser uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito alegre, positiva E sempre eu quis uma pessoa assim ao meu lado E já são 11 anos juntos Pra mim casamento é uma versão na vida Então tem que ser perfeito Não tem como ter falho E eu sempre me doei, além do que eu podia, pra que fosse perfeito Deus sabe muito bem disso E ela tomou a decisão de não ter um cerimonial Pra tomar conta do casamento Porque não ia adiantar, porque ela ia querer estar de cima Ela ia querer estar de frente Eu acho que agora eu entendi que eu sou a noiva Eu fiz tudo, o máximo que eu pude Mas na verdade eu tava sendo cerimonial E ela tomou a decisão de fazer tudo sozinha Mas ela sabe o que ela tá fazendo E eu não tenho dúvida que vai ser incrível Mas ela tá bem ansiosa Passamos tantos desafios pra esse dia acontecer A questão da greve, né? A falta de flores E o mais bonito foi que eu e o Thales ouvimos o quanto nós fomos amados As pessoas se mobilizando pra esse dia acontecer E pra mim tá perfeito Não ia ser falta de nada que impede que esse dia acontecesse O que se importava era eu, o Thales, o São Deus e a nossa família E os amigos, né? Vou até o dia clarear Vou até o dia clarear Eu precisava usar esse anel hoje Não tá combinando com o vestido Mas eu não abro mão de entrar com ele Meu avô materno me deu quando eu fiz 15 anos De alguma forma eu quero que onde ele estiver Ele entenda que ele tá aqui comigo E foi meu exemplo de marido, de pai, de homem O que me fez apaixonar e ter essa vontade imensa de casar com ela Foi o sorriso Desde que eu a conheci É sempre um sorriso alegre Aquele sorrisão no rosto Que sempre encantou todo mundo ao nosso redor Eu cresci vendo dois casamentos perfeitos Meus avós maternos, meus avós paternos E eu via a parceria deles Independente dos desafios, né? Que a vida apresenta Porque casamento não é fácil Ninguém promete um mar de rosas Mas é muito perto disso se a gente quiser E eu vi o casamento dos meus avós serem assim Meu avô faleceu há 4 anos E foi um exemplo pra mim de patriarca E eu vi muito disso no meu noivo Eu sei lá se eu vi você mais tarde Eu os declaro casados em nome de Jesus Deus declara Marido e esposa Pode beijar a sua esposa mais uma vez, né? Porque já teve um beijo aqui Uma salva de palmas, gente, mais forte Palmas de hoje, né? Uma salva de palmas, gente, mais forte Uma salva de palmas, gente, mais forte Um dia ele me disse assim Eu perguntei pra ele Tá, Alisson, qual que é o seu maior sonho? E ele me falou Meu maior sonho é realizar os seus E eu entendi que Como a pessoa pode abrir mão dos próprios sonhos Pra realizar de uma outra? E eu tive certeza que era ele Porque ele tem um coração maior que o mundo E eu queria do meu lado uma pessoa Que parecesse comigo E ele tem um coração maior que o mundo E eu sei que ele move céus e terra Olha, eu vejo a nossa vida juntos É uma vida muito feliz, muito alegre Um parceiro do outro Sempre com aquela união e aliança Que pra mim é muito principal E daqui 10, 15, 20 anos Eu vejo a gente já com a família bem estruturada Com os nossos filhos gêmeos Que é o sonho dela Já bem formado E com isso a gente já tá com todos os nossos sonhos realizados Amor, o recado que eu tenho que te dar agora É que o nosso momento chegou Aquele momento único que você sempre sonhou junto comigo Chegou o nosso dia A gente marcou isso há dois anos atrás E nunca imaginei de passar tão rápido assim A gente sempre tomou decisões juntas E a gente sempre conseguiu tudo, tudo certo Pro final da história E a nossa história A partir de hoje Tá começando uma nova página E eu tô muito, mas muito feliz De estar fazendo isso ao seu lado Te amo Chegou o grande dia Tão esperado 11 anos juntos Construindo tudo junto Vivendo tudo junto Dividindo emoções Desenvolvendo, amadurecendo Acho que tornamos homem e mulher E estamos preparadas pra essa nova jornada Esse novo ciclo que se inicia A gente sabe que a gente foi carregado Por Deus esse tempo todo A gente tava no colo dele E eu quero te falar que o sonho não é a festa O sonho não é o dia Não é enfeite Não é decoração O sonho é, sei lá A nossa união perante Deus Pro resto da vida Eu sempre deixo muito claro Que o casamento pra mim é um só E se a gente tá aí 11 anos Vivendo tudo que a gente viveu E chegando até aqui Eu tenho certeza que é porque O propósito de Deus Foi uma escolha nossa Então eu quero que você saiba Que você é o homem da minha vida Espero ser o melhor pra você Ser a melhor esposa Companheira Mãe dos seus filhos E conta comigo pro resto da vida Te amo Se amem Se cuidem Façam tudo junto Tudo, tudo Discutam Conversem Dialoguem Porque com certeza A vitória vem E que vocês possam ser felizes sempre Mais ainda Porque vocês já são Porque vocês já foram planejados Para estarem sempre juntos Um beijo